Hoje, 17 de junho, é o Dia Mundial de Combate à Desertificação. Para lembrar a importância desse trabalho, o Ministério do Meio Ambiente premiou projetos que ajudam a combater o fenômeno no semiárido brasileiro e apresentou um sistema de alerta precoce de seca e desertificação. Terra esturricada, clima de deserto. Estamos no semiárido brasileiro, lugar onde muitos sertanejos sofrem com a seca e a degradação do solo. 35 milhões de pessoas vivem em áreas afetadas pela desertificação. Para conhecer melhor e aprender a lidar com esse problema, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais e o Centro de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, apresentaram nesta sexta-feira o sistema de alerta precoce de seca e desertificação. O sistema incorpora informações de solo, informações de geologia, da geomorfologia, com informações socioeconômicas. Então, dessa forma, o que nós fazemos? Integramos informações que vêm de diferentes instituições públicas. A partir disso, você priorizar quais ações e em que áreas deveriam ser priorizadas para que, de alguma forma, através de uma ferramenta técnica, se consiga aplicar o recurso público de uma maneira mais eficiente. A desertificação é a transformação de terras com potencial produtivo em terras inférteis. Esse fenômeno tem crescido na região do semiárido brasileiro, atingindo mais de 1 milhão e 340 mil quilômetros quadrados em 11 estados. É por isso que o governo tem incentivado projetos que ajudam a combater este processo. Em Várzea da Roça, na Bahia, nasceu o projeto Águas do Jacuípe. A ideia é reflorestar as matas ciliares do Riacho do Urubu e Rio Camisãozinho, afluentes do Rio Jacuípe. O projeto alia a preocupação ambiental com a social e ajuda famílias do semiárido baiano a construir uma nova relação com a terra. A terra dessa região foi degradada durante muitos anos através do manejo inadequado da agricultura. Então, o projeto visou ações de reflorestamento através de plantas nativas da região e, ao mesmo tempo, do uso mais adequado da água. Os resultados sociais que a gente pode apontar são o empoderamento do agricultor. Ele se vê como um ser que é importante para a preservação daquela região e, ao mesmo tempo, como produtor de alimento que é responsável por todo o fornecimento de alimentos para aquela região mesmo. O governo brasileiro criou uma política nacional para combater o problema. Entre as ações estão o fortalecimento da Frente de Combate à Desertificação e o incentivo à implementação de planos estaduais. Um conjunto de instituições, universidades, escolas, ONGs, governos que estão já implementando seus planos estaduais através de ações concretas no campo. Então, essa é a forma como a gente vem trabalhando a temática. O Ministério do Meio Ambiente também tem programas para incentivar a preservação da Caatinga a revitalizar bacias hidrográficas e garantir o acesso da população à água, o que pode ajudar a combater problemas sociais e ambientais. Isso é bastante importante, apesar da seca ser conhecida há muitos anos, mas cada vez mais tem que aprender a conviver com isso e, logicamente, minimizá-la. Segundo a Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o problema atinge 42% das terras do planeta e 35% da população mundial. Mas, como disse Raquel de Queiroz em uma das mais importantes obras sobre a seca nordestina, ou 15%, a seca também tem fim. Essa é a esperança dos sertanejos.